Música Galera, vocês devem estar se perguntando aí, né? Quem é que o Renan está vindo aqui trazer videoaula de pandeira? Eu não sei Eu não sei É tudo interligado, né? Se vocês analisarem Seria estranho se eu viesse aqui no canal trazer um video de guitarra Aí seria algo bem diferente, né? Mas o canal do Renan é do samba e do pagode, né? Do cavaquinho E tem muita gente que as vezes toca cavaco Mas queria aprender algum outro instrumento de percussão E não consegue Então, devido a bastante gente que está elogiando meus videos aí de batucadas Esses acompanhamentos que eu faço nos meus videos Então eu decidi tentar trazer para vocês aqui um modo meu de explicar Porque cada um ouve o samba, ouve o instrumento de uma forma Assim como eu aprendi cavaquinho sozinho e criei meus métodos para facilitar para vocês Eu estou aprendendo pandeiro também sozinho Esses instrumentos de coro ninguém me passou nada Foi sempre ouvindo, né? Eu tenho uma maneira de enxergar a música, enxergar cada determinado instrumento Então eu vou tentar trazer aqui para vocês o básico do pandeiro, tá? O básico, um modo meu aqui Que eu vou tentar simplificar para vocês E se tiver bastante curtidas aí no video, bastante comentário Vai ter videos aqui de repique de mão, de rebolo, de surdo, de reco, né? O reco é mais para o lado do cavaco se você analisar a pegada do reco Então vamos lá, eu vou tentar simplificar aqui para vocês, tá? Primeiramente a gente vai segurar o pandeiro Desculpa a minha voz que eu estou meio rouco Porque eu cantei ontem, eu também não estou muito bom na garganta Então a gente vai segurar o pandeiro aqui, tá? Tem gente que segura o pandeiro assim Eu não consigo Deixa ele um pouquinho inclinado A gente vai usar o que? O dedão, né? Primeiro tapa que a gente vai dar Deixa eu fazer aqui Para depois explicar como que vai ser, ó Como que seria? Seria um tapa com o dedão Aí vai ser três tapas aqui, ó E o último no centro do pandeiro, ó Só que tem que ter um molejo aqui na hora Porque não tem como a gente ficar com a mão parada, ó Olha lá Mas é legal, ó Né? Fazer esse movimento com a mão Para dar o swing ali na levada Fazer devagar Um dedão Lembrando que tem várias maneiras de tocar pandeiro, né? Esse é meu modo Então como que seria isso aqui? Logicamente que não tem como você ficar a música toda Nossa, que bosta Não Tem que ter algumas graças no meio, ó Ali é só um básico, né? Tem gente que toca com o pandeiro com a mão conchinha Entendeu? O meu modo é esse aqui, ó É um básico Tem que ter muito ritmo, né? E marcar o tempo, né? Tipo, você bate aqui, ó E vem E o último no centro E vai Agora Eu vou fazer essa pegada aqui Tá? Do mesmo jeito que eu passei para vocês Sem fazer É... 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 Alguns... Como é que se diz? É... Algumas variações Vou fazer o básico E vou chegar com todos os instrumentos de percussão Para você ver que como o básico aqui que eu estou passando para vocês Já dá para começar a tocar Tá? E mais para frente eu trago outras coisas Partidual Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Aqui é o básico meu Que eu estou tentando passar para vocês aí de pandeiro Então se tiver o like aí, o joinha Vamos bater aí Vamos bater uma meta de like Para mim, para trazer mais vídeos de percussão Eu quero 200 likes nesse vídeo Tá ok, galera? Então fique com Deus E um abraço